Sete perguntas e respostas para quem tem ou quer ter uma horta em casa. Esse é o tema do projeto Cultivar Conhecimento de hoje. Eu sou o Bernardo Marquês e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais uma edição do projeto Cultivar Conhecimento da Ecolabora. Um momento dedicado para a gente ampliar o nosso conhecimento sobre horta orgânica e compostagem e que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, aqui no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e já se inscreve para não perder as próximas edições. Já deixa aqui o seu joinha também. E, já que as dúvidas de uns viram certeza para todos, hoje eu selecionei sete perguntas para responder aqui, que são perguntas que chegaram para mim lá no Instagram da Ecolabora e eu decidi responder aqui com um pouco mais de profundidade. São perguntas muito boas que eu tenho certeza que vão agregar bastante aí para o seu conhecimento. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Qual o seu processo de fazer mudas? Como faço para produzir minhas próprias mudas? As minhas sempre morrem. Quem fez essa pergunta foi a Marli. Bom, vamos lá. Existem várias formas de fazer mudas. Eu, particularmente, faço de quatro jeitos aqui em casa. Que são as formas mais simples de se fazer, na verdade. São elas. Mudas por semente. Mudas por estaca ou estaquia. Mudas por toceira. E mudas por rizoma, tubérculo ou bulbo. Vou explicar cada uma delas aqui. As mudas de semente, eu faço de duas formas. Do jeito clássico, que é preparando um substrato para mudas, colocando numa sementeira. Aí eu costumo pôr três sementes por célula, regar todo dia. E depois, quando as sementes brotarem, e tiverem aí com uns dois ou três centímetros de altura, eu faço o raleio delas para deixar só uma muda por célula na sementeira. Que aí elas não vão ficar competindo por espaço, nem nutrientes. E é importante fazer esse raleio podando com uma tesourinha de poda mesmo, sem arrancar as mudinhas inteiras com a raiz, para não danificar as raízes da muda principal que vai ficar na célula. Beleza? Aí tem um detalhe importante. Eu sempre busco plantar sementes na lua crescente, porque é quando a seiva das plantas começam a subir, desde a raiz até a parte superior da planta. Então, isso aumenta o potencial de germinação, e a velocidade de germinação das sementes. É impressionante. E a outra forma que eu faço é simplesmente deixar as sementes irem para o minhocário, que é um ótimo germinador de sementes. Aqui na hortinha orgânica saudável e produtiva da Ecolabora, todos os mamoeiros, os tomateiros, as abóboras, melancia, melão, que você vai ver por aqui, tudo brota espontaneamente do húmus do meu minhocário, que eu uso para adubar os canteiros. E aí, como nasce bastante, eu faço o raleio no canteiro mesmo e deixo crescer apenas as mudinhas mais fortes e que estão nos locais que eu acho mais apropriado, que não vai atrapalhar as outras plantas que eu quero cultivar. É um pouco inusitado isso, mas eu acho uma alegria de ver essa abundância de vida que nasce do minhocário. Talvez essa seja a forma mais simples e mais fácil de fazer as mudas. Aí tem as mudas de estaca ou de ramo, que basicamente é você pegar um galho da planta e replantar. Funciona com manjericão, com hortelã, alecrim, ora pronobis, mandioca, maniva da mandioca, sabe? Boldo. Tem uma lista grande de plantas que dá para fazer mudas assim. Com a rama da batata doce também. Aí um detalhe que você precisa prestar atenção é que você vai enterrar, vai plantar um terço da parte da estaca ou do ramo na terra. E aí você precisa limpar as folhas, se tiver ali no primeiro terço do ramo, que for ficar para cima do solo. E você também pode deixar essas estacas ou esses ramos com um ou dois centímetros submersos em água e um copo por alguns dias para melhorar as chances de enraizamento. Que aí vai começar a brotar as raízes desses ramos e aí depois é só levar para o canteiro ou para o vaso para plantar, definitivamente. Mas você pode colocar direto no canteiro ou no vaso também, que cuidando direitinho, regando bem, dá certo também. E tem algumas plantas que dá para fazer muda por toceira, como capim-cidreira, citronela, orégano, tomilho, bananeira, por exemplo. Essas plantas costumam ir soltando naturalmente novos brotos laterais, como se fossem os filhotinhos dela, e aí vai formando uma moita. Aí é só retirar uma toceira com as raízes e replantar em outro lugar que você tem uma muda nova. E tem como fazer muda também com o rizoma, tubérculo e bulbo, que são essas plantas que a gente consome as partes que crescem debaixo da terra, como, por exemplo, a cúrcuma, o gengibre, que são rizomas, o cará, o inhame, a batata, que são tubérculos, a cebola, o alho, que são bulbo, por exemplo. Todos eles você consegue pegar um pedaço dessas partes da planta e replantar que vai nascer. Não é à toa que se você esquecer esses rizomas, ou esses tubérculos ou bulbo na geladeira, muitas vezes eles já começam a brotar ali mesmo. Então é muito interessante. Já aconteceu isso aí na sua casa? Agora, o ideal é que todas essas matrizes, sejam as sementes ou as estacas ou os ramos, as toceiras, os tubérculos, rizomas e bulbo, venham de plantas saudáveis. Porque as mudas vão carregar a informação da planta mãe. Se é uma planta doente, frágil, é muito provável que a muda vai ser também. Então escolha boas fontes, boas matrizes de plantas, plantas saudáveis, para multiplicar e propagar, tá bom? Aí então, eu já emendo aqui a segunda pergunta, que é qual o melhor substrato para plantar sementes? Essa é da GESLANE. Bom, um bom substrato para mudas precisa ser leve, bem drenado e conseguir manter a umidade. leve para facilitar o crescimento das raízes da planta. Então não pode ser um material que compacta facilmente. Porque um bom substrato precisa permitir uma boa aeração, uma boa drenagem e uma boa troca de ar na base das raízes. Não sei se você sabe, mas as plantas respiram também pelas raízes. E o oxigênio necessário para o processo respiratório da planta provém principalmente do solo. Vem também da parte aérea da planta, das folhas e tal. Mas é principalmente do solo. Então, o solo deve apresentar uma boa aeração, para que a raiz possa retirar esse oxigênio do solo também. Um bom substrato precisa ser bem drenado. Se não, imposta a água e vai apodrecer a raiz. Não vai permitir a passagem de água e de ar também. Então um bom substrato é um substrato soltinho, fofo. E precisa conseguir manter, conservar a umidade. Que aí consegue propiciar um ambiente úmido essencial para a semente germinar. E também vai diminuir a necessidade de rega, que é sempre muito importante. Para isso tudo acontecer, esse substrato precisa ser rico em matéria orgânica. Porque se você for semear em uma terra com pouca ou nenhuma matéria orgânica, a tendência é que ela compacte. E aí não vai permitir que esses processos que eu comentei aqui aconteçam. Em viveiros, em gardens, existem várias opções de substratos para mudas, para comprar. Tem muitas opções mesmo. E você consegue ver, no verso da embalagem, a composição deles. Muitos vêm com terra vegetal, turfa, fibra de coco, por exemplo. Mas os melhores são os que possuem vermiculita, que é uma rocha, um mineral, que absorve bem a umidade. Então conserva bem a umidade para a semente poder germinar. E casca de arroz carbonizado, que por ser leve e porosa, permite boa aeração, drenagem e troca de ar na base das raízes. Então, se você desejar comprar substrato para mudas, os melhores são os que têm vermiculita e casca de arroz carbonizados. Melhores para as plantas da horta, tá? Agora, como eu prezo por uma horta econômica, e o lema do método Horta da Ecolabora é que a sua horta tem que ser mais barata que você ir fazer compra no mercado, eu procuro comprar o mínimo de insumos possíveis e prefiro reaproveitar os recursos que eu tenho aqui em casa, disponíveis. Na verdade, aproveitar recursos que tem em abundância e de graça para qualquer pessoa que quiser. Como folhas secas, por exemplo, os próprios resíduos orgânicos para produzir meu próprio super adubo com a compostagem. Então eu faço meu próprio substrato buscando utilizar materiais que me tragam essas características de um bom substrato, que precisa ser leve, bem drenado e conseguir manter a umidade na sementeira. Então eu costumo usar o húmus do meu minhocário peneirado, misturado com folha seca, bem triturada, e serragem peneirada também, que vão ajudar aí nessa função de trazer leveza, aeração, boa drenagem, e no caso da serragem peneirada, ajuda também a reter umidade. Serragem de madeira não tratada, claro. Só o húmus dá para usar direto como substrato? Dá também, mas principalmente o húmus de gongolo, que é bem soltinho. E o húmus da minhoca já é bom acrescentar mais algumas coisas para melhorar a drenagem, porque ele tem a tendência de empedrar, de aglomerar, e não fica tão soltinho como o do gongolo. Beleza? Então vamos para a próxima pergunta. Preciso de muitas ferramentas para ter uma horta? O Lucas que perguntou essa. Olha, muitas não. Eu selecionei seis aqui, que são as principais que eu uso aqui no meu dia a dia com a horta. A primeira é uma enxada para montar canteiro, principalmente, né? Remover algumas raízes também e tal. E aí é legal que o cabo da sua enxada seja do tamanho e da altura do seu ombro, que aí você vai fazer um trabalho de forma mais ergométrica, sem forçar demais a lombar, por exemplo. Tem aqueles kits também clássicos, né? De jardinagem, que vem com uma pazinha mais estreita, outra maiorzinha, e um ansinho, que é aquele garfinho de três pontas. Dessas três aqui, o mais uso é a pazinha mais larga, para pegar adubo do minhocário, por exemplo, manejar o minhocário. Ela ajuda na hora de plantar também. Cavar algum buraquinho para muda no canteiro, por exemplo. Encher o vaso com substrato, composto. Então é uma ferramenta básica de se ter também. Aí tem a tesoura de poda, que é fundamental para te auxiliar nos melhores momentos da horta, que é a hora de fazer a colheita do que você plantou. Talvez seja a ferramenta que eu mais uso no dia a dia aqui da horta, seja para colher ou para podar, fazer um manejo de alguma planta. É bem útil, então não dá para ficar sem. E se a sua horta for em canteiro, se você tiver um quintal aí, não dá para menosprezar um carrinho de mão, porque ele é fundamental para te ajudar no transporte, seja de terra, de adubo, das próprias ferramentas de matéria seca, o que seja, ele é fundamental para facilitar o transporte de pesos e vai evitar que você tenha dor nas costas ou no joelho, carregando coisa pesada sem necessidade. Tem o regador também, que eu uso basicamente para aplicar o biofertilizante do minhocário nas plantas, que precisa ser diluído em uma parte para 10 de água. Então o regador ajuda muito nessa aplicação. E aí tem uma ferramenta extra que eu gosto bastante, que é o forcado curvado. Eu uso ele para fazer o manejo da minha composteira termofílica, onde eu reciclo principalmente os resíduos orgânicos que não podem ir no minhocário, como cítricos e as sobras de alimentos cozidos, por exemplo. Para mim é a melhor ferramenta para fazer manejo de composteiras termofílicas, maiores aí que comportem a partir de um metro cúbico de volume, por exemplo. E para manusear essas ferramentas, é importante você ter também os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. E para a horta, os principais são luvas, bota e um chapéu. Beleza? Bom, vamos seguir aqui para a próxima pergunta. Essa é uma dúvida clássica de quem acha que a única forma de fazer compostagem é com o minhocário, porque é o método mais difundido de compostagem doméstica. E aí os cítricos não são bem-vindos no minhocário, porque as minhocas são sensíveis à acidez. Mas olha só, tudo que é de origem orgânica pode e deve ser compostado. E existem métodos de compostagem sem minhocas, como a compostagem termofílica, que eu acabei de dizer aqui, onde você pode compostar tudo, inclusive os cítricos, carne, alimentos cozidos, lodo, fezes de animais de estimação, pets, qualquer coisa de origem orgânica, tudo mesmo. E inclusive a compostagem termofílica é um método extremamente eficiente, porque ela esquenta, chega a atingir até uns 70 graus, por exemplo, e aí sanitiza o material, matando possíveis patógenos que porventura estejam ali. É fantástico. E independente do que você coloca nessa composteira, se você fizer uma análise de pH, que é a escala utilizada para medir se o material está ácido ou básico, se você fizer uma análise do pH ao longo do processo de compostagem, é normal que no começo do processo, nos primeiros dias, o ambiente fique ácido mesmo, com o pH mais baixo. Geralmente o processo começa ácido, porque existe a formação de ácidos mesmo, e isso ocorre devido ao próprio processo de decomposição dos resíduos ali, que no início, à medida em que os fungos e as bactérias digerem a matéria orgânica, ocorre liberação de ácidos, que também vão ser decompostos ao longo do processo. E aí depois o pH vai subindo, ele vai aumentando gradativamente com a evolução do processo, até chegar num ponto de estabilização, que é quando o composto vai passando para a fase de maturação, alcançando aí um pH equilibrado. A queda do pH no início favorece, inclusive, a decomposição da celulose, da lignina, que são moléculas aí que formam os materiais vegetais. Se você coloca muito material cítrico, ou sobras de alimentos cozidos, por exemplo, a única coisa que pode acontecer é que esse pH inicial vai tender a ser um pouco mais baixo, mas depois, ao longo do processo, ele vai se estabilizar também. Então, assim, é possível compostar cítricos em métodos de compostagem sem minhocas, e ele não vai deixar o seu composto final ácido, e nem vai queimar as suas plantas. E eu estou considerando aqui que você está fazendo uma compostagem eficiente, né, claro. Porque senão, se o seu composto final tiver com o pH baixo, na verdade, vai ser um sinal que você não está fazendo direito e precisa aprimorar a sua compostagem. Porque o composto orgânico, resultado de uma compostagem eficiente, né, resultante de uma compostagem eficiente, tem o pH equilibrado, beleza? Próxima pergunta, qual o melhor local para se ter uma horta? Essa pergunta eu coloquei aqui, porque essa semana eu fiz essa pergunta lá no Instagram da Ecolabora, e aconteceu que eu abri uma caixinha de perguntas lá, e me perguntaram qual foi a minha maior dificuldade quando eu comecei a plantar. E a minha maior dificuldade foi morar longe da horta que eu trabalhava. E olha que nem era tão longe assim, era uns 5 quilômetros em média. Eu não sei se isso é muito ou pouco para você, mas se todo dia você precisar ir lá regar a horta, ou se você está cozinhando algo e está precisando de um tempero, ou quer colher a salada fresquinha ali na hora, se a horta não estiver perto, não tem como. Até pegar um carro, uma bicicleta, ou se você for a pé mesmo, vai um tempo, e aí já não vai compensar. E assim, o melhor lugar da sua casa para montar a horta, definitivamente, é onde pega mais sol. Essa é a resposta mais comum para essa pergunta que você vai encontrar por aí. E isso é indiscutível. E de preferência onde tenha também uma fonte de água perto. Mas fora esses detalhes importantes, o que eu quis dizer é que, e o ideal mesmo, no melhor dos sonhos, é que a sua horta esteja, de fato, o mais próximo da sua cozinha possível. Aí, no caso, lá no Instagram, eu fiz uma enquete, eu perguntei se as pessoas sabiam qual o melhor lugar para se ter uma horta, e pus as opções. No sítio, em qualquer lugar, perto do rio, ou do lado da sua cozinha. E o engraçado foi que a maioria das pessoas votaram na opção em qualquer lugar. E gerou uma polêmica. Então, eu vou esclarecer isso aqui agora, porque eu acredito que o melhor lugar para se ter uma horta é, de fato, do lado da sua cozinha. Veja bem, na permacultura, que é uma metodologia de planejamento de ambientes humanos sustentáveis e produtivos, inclusive, se você ainda não ouviu falar da permacultura, vale a pena dar uma pesquisada depois. E nessa metodologia, pensa-se muito sobre como fazer o uso mais eficiente dos recursos naturais que estão à nossa volta. Pensando sempre em produzir mais energia do que gastar. E para isso, você precisa fazer um planejamento, que dentre muitos fatores, porque eu estou simplificando bastante aqui, vai envolver o que a gente chama de zonas, do zoneamento, que nada mais é do que definir no projeto permacultural a distância entre a casa e os demais elementos que você vai interagir no seu dia a dia, na sua rotina. E o raciocínio é simples. O que exige muito trabalho e que você precisa visitar com mais frequência, você coloca perto da sua casa. E o que exige poucos cuidados, que você não vai precisar ir lá cuidar todo dia, coloca mais distante. Por exemplo, se a sua horta fica a 250 metros da sua casa, isso é dois quarteirões, três quarteirões, você vai andar pelo menos 500 metros por dia para ir lá fazer uma rega, pelo menos que seja, ou para colher algo fresquinho para o almoço todos os dias. 250 metros para ir e 250 metros para voltar. Então, no total, dá 500 por dia. Está acompanhando? Agora, multiplica esses 500 metros que você vai precisar andar por dia por 300 dias. Vamos supor que seria a quantidade de dias no ano que você vai precisar ir lá. Chutando baixo aqui, né? Porque eu falei 300 dias e não 365, já que computando aí caso algum dia você não possa ir lá e está tudo certo. Mas fazendo essa conta aqui já para você, vai dar 150 quilômetros que você vai andar em função da sua horta em um ano. Em compensação, se a horta fica a 10 metros da sua casa, por exemplo, a distância percorrida cai para 3 quilômetros por ano. Olha a diferença. 150 quilômetros para 3 quilômetros. Agora, imagina se ela estivesse a 5 quilômetros da sua casa, como era o meu caso, e compara se ela estiver a poucos metros da sua cozinha. Deu para entender? Faz as contas aí. Quanto tempo ou quantos quilômetros você leva por ano para visitar a sua horta? Já pensou sobre isso? Então, por isso que eu falo que quanto mais perto da sua cozinha a sua horta for, melhor. A composteira é a mesma coisa. Isso vai te fazer economizar muitos recursos ao longo dos anos. Seja tempo, dinheiro, energia, combustível, o que for. Faz sentido? Então, bora para a próxima pergunta. Como atrair os bichinhos que ajudam no controle de pragas na horta? Essa é da Juliana. Os inimigos naturais das pragas são insetos predadores de outros insetos que não são tão desejáveis na horta. Então, eles vão nos ajudar a fazer o que a gente chama de controle biológico das pragas. Por exemplo, as aranhas que dão um limpa nos insetos que caem nas suas teias. A joaninha, que além de linda, devora os pulgões, as coxonilhas, a mosca branca, a acros e até pequenas larvas e lagartas também. Os percevejos, que também predam lagartas, pulgões e até formigas. A tesourinha, que predam ovos de outros insetos. As vespas também, que predam principalmente ovos de lagarta. As libélulas, que estão aí no topo da cadeia alimentar, dos insetos, e ajudam a manter o controle sobre as pragas prejudiciais para a horta. Então, existe uma dinâmica de vida na horta intensa. E a gente pode escolher aprender a conviver com a natureza ao nosso redor e a respeitar esses processos. E, às vezes, até um inseto que faz alguma intervenção positiva na horta, em algum momento pode ser considerado praga também. Como as borboletas, que são polinizadoras, mas, para existirem, precisam deixar seus ovos que vão virar lagartas e acabar comendo as folhas das plantas, por exemplo. Então, existe essa dualidade que a gente precisa aprender a lidar. E, para tudo isso, ser um processo saudável e equilibrado, é preciso criar e preservar um ambiente biodiverso na horta. Um ambiente cheio de vida com diferentes tipos de plantas, hortaliças, flores, panques, que são as plantas alimentícias não convencionais, por exemplo. A biodiversidade, que também está no solo, representada pelos bichinhos que habitam ali, como as minhocas, os gongolos, o tatuzinho de jardim, a tesourinha que eu citei, fungos, bactérias. Quanto mais a sua horta ser um berçário de vida, mais ela vai conseguir acolher essas dinâmicas naturais e a própria natureza é quem vai se encarregar de deixar o ambiente saudável, equilibrado e produtivo. Entendeu? Por isso que eu não uso fórmulas mágicas para lidar com as pragas aqui na horta, porque, em geral, esses preparados costumam ser muito fortes e matam não só o inseto que você está tentando combater ali, como também os outros que são positivos, que são os amigos da horta. No método Horta da Ecolabora, eu tenho um princípio, que é o princípio BOSS. BOSS, que significa biodiversidade, observação e solo saudável. Com esses três fundamentos básicos, você vai ter uma horta orgânica, saudável e produtiva. Mas isso é tema para eu aprofundar em um próximo encontro nosso. Deixa eu ir para a última pergunta aqui, então, que é o que plantar quando não se tem muito sol? Essa foi da Maria Aparecida. Vamos lá. Geralmente, isso acontece muito com quem mora em apartamento. Eu já morei em apartamento e sei como é passar por esse desafio. A questão é que a maioria das hortaliças precisam de, no mínimo, quatro horas de sol direto. Isso é um fato. E é essencial para elas se desenvolverem bem. Tem gente que não sabe disso e sai plantando sem se atentar a esse pequeno, grande detalhe. As plantas não vão para frente e a pessoa acha que o problema é com ela e ainda sai pensando que tudo que ela planta não vai para frente. Então, essa é uma informação básica que se você não sabe, já pode anotar aí. A maioria das hortaliças precisam de, no mínimo, quatro horas de sol direto para se desenvolverem bem. Mas, porém, todavia, entretanto, tem muita gente que mora em apartamento ou em algum lugar com pouca incidência de sol ou não tem muito espaço, mas gostaria de fazer uma hortinha. Então, o que você pode plantar nesse caso? Tem gente que até compra equipamentos para cultivar plantas com lâmpadas, luz artificial e tal. Já viu? Mas isso acaba encarecendo muito a conta de luz que não está nada barata. Mas, enfim, a minha sugestão para você que mora em um lugar com pouco sol é experimentar plantar microverdes, que são verduras colhidas logo após o desenvolvimento das folhas. Ou seja, você colhe e consome a mudinha da hortaliça. Simples assim. Você pode semear ali várias sementes juntas em um pequeno espaço, num vaso, numa jardineira. Então, é uma super dica aí para quem tem pouco espaço para plantar também. As mudinhas vão nascer todas grudadinhas ali e quando elas estiverem aí com 5, 10, 15 centímetros, já tiverem umas folhinhas formadas, você já pode fazer uma bela colheita. É uma delícia, os microverdes são usados como suplemento nutricional e para adicionar tempero e beleza, doçura nos pratos e saladas. São super saborosos mesmo. E vale a pena experimentar plantar também ervas como hortelã, alecrim, cavalinha, boldo. Muitas ervas medicinais você consegue plantar com menos luz. Aí você aproveita e já começa a sua farmacinha natural aí na sua casa. olha que beleza. Estou tentando lembrar aqui o que mais que tinha na minha hortinha quando eu morava num apartamento lá no centro de São Paulo e conseguia cultivar algumas coisas. Batata doce eu consegui plantar também, deu bem. Claro que você precisa de uma mínima luminosidade, que seja luz indireta. Se for um local escuro, aí fica difícil ter horta mesmo. Mas eu acho válido também você experimentar plantar hortaliças como agrião, almeirão, cebolinha, até alface que pode conseguir se adaptar a uma meia sombra por exemplo. Mas não crie muita expectativa se não ache que você vai colher hortaliças grandes, lindas, maravilhosas, porque para isso você precisaria de pelo menos quatro horas de sol direto. inhame, taioba, cúrcuma dão bem na sombra também, mas a dica principal são os microverdes. Beleza? Então é isso, eu espero que essa sessão de perguntas e respostas tenha sido útil para você, tenha esclarecido algumas dúvidas e se você tiver mais perguntas aí, pode colocar aqui nos comentários que quem sabe eu seleciono ela como um tema para um próximo vídeo aqui. Vai ser um prazer poder te ajudar também, tá bom? Então até a próxima e bora plantar!